Hoje, 13 de abril de 2018, estamos registrando aqui mais um treino do Grupo Pró Radical Riviera. Essa turma aqui é uma turma de segunda, quarta e sexta, de sete às oito. O pessoal está acabando de chegar aqui, o professor já está dando uma pequena palestra, batendo um papinho enquanto a turma, e logo em seguida a gente vai começar o treinamento de hoje. Vamos mais para cá gente. E o mundo! Regi! Primeiro motor aí, começa para cima. Mais que? Não, tirar água cortina para nós. É só para ela... Vou ir para fora, não é? Olha! Fiz da escala. Cachicatou. Cachicatou. Já está com 507, está aqui fora. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Está aqui fora, não. Não. Não, não. Você não consegue, não? Não, não é fechado. Aquele que eu tô... Mas o meu pé, a raduninha do meu pé já é essa? Não, não é fechado. Se eu fizer isso, eu fico todo estranho. Eu fico todo estranho. Se eu fizer assim, eu fico todo estranho. Se eu fizer assim, eu fico todo estranho. É todo estranho. É só olhar por aí, do que é que ele tem. Olha essa. É só olhar por aí. É só olhar por aí. Se inscreva no canal e ative o sininho para o que se inscreva no canal. A meta é segurar 30 segundos, que correu, é desbeleza. A meta é segurar 30 segundos, que correu, é desbeleza, 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 desbeleza. A meta é segurar 30 segundos, que correu, é desbeleza, 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 desbeleza. Nem levante no chão, no terceiro e último movimento, ele se chama escavando no corpo da índice, não sei assim. Coloquei a tampa no copilhão, vai trazer o pé, vamos passar no chão, tá? Bola, ó. Pro abdômen, tá? Só que é bem rápido, tá, galera? Esse é um movimento assim, ó. Assim? Aqui, ó, assim? Assim? É, isso, peraí, tá, né? É, isso, peraí, tá, né? Isso, peraí, tá? Isso, peraí, tá, né? Isso, peraí, tá. Eu vou ficar desgraçada. 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 Eu acho que não esmagecer dessa vez, é o bom. Todo mundo entendeu? Não soltou o tempo. Deixa eu não dar uma balena não. Já fiz o outro, já fiz o meu. Era só para ela. 30 segundos, só para se ligar como é que faz. Entendeu? Entendeu? A aula de quarta foi bom, hein? Valeu? 3, 2, 1... Valeu. Viva, 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 viva. Viva, 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 v A CIDADE NO BRASIL 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 Não está indo, né? A gente está gravando atrás? Sim! Prepara! Pra gente ficar jogando a carninha pra trás. Isso aqui tá legal. Três, dois, um... Valeu! Bora! Já está mandando de bicicleta. Acho que é melhor. Abaixa um pouquinho mais. Aê! 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 Tá acabando! Aê! Respira! Água! Respira! Uma pausa. Primeira pausa pra tomar água. Vou colocar a câmera aqui bem no meio. 13 de abril de 2018. Em Vieira de São Lourenço. Treinamento chamado Pro Radical. Um grupo de... De pessoas que... Fazem esse treinamento aqui na Praia da Rivera. Segunda, quarta e sexta. De sete às oito da manhã. Aí... Dissabora... Dissabora... Dissabora! Não tem gente... Não, nem... Não tem como... Não tem... Apoio! Fora! Prepara! Agachamento dos braços para cima. 3, 2, 1... Olhe para fora. Valeu! E nao, a parte. Ela é pronta. Vamos ver. E é que é isso aí? Não sei se pode fazer isso. Vamos pra boca mais da praia. Não, não. E a gente tá fazendo a chacalha. Apre! Vem pra fora. Vem pra fora. Vamos lá. 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 . 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 Puxa o cotovelo para o lado contrário. Brata! Coloca a mão no meio da calça. Por que pode causar cor투as prolongadas? Puxa de cá. Fica sozinha, vem comigo. Cuidado, você me pega ela aí. Vou quebrar o braço dela. Vocês vão pegar aqui no punho da pessoa. Vai puxar pra cima e pra dentro. Pra cima e pra dentro. A pessoa tá lá dentro. Tá bom? Talvez a parador tá bom. Os polegares são pra baixo. É, o polegares que tá sendo puxado. Vou pegar no polegares. Próximo. Ela é molinha. A escocha aqui é um pouco mais efeito lindo. Ela é molinha. Ela é molinha. Ela é molinha. É molinha, não? Não deu tipo nem o paladreo. Não, não é pra doente. Ela é molinha. Ela é molinha. Ela é molinha. Ela é molinha lá em cima. Eu falei, vai arrancar. Você deu sorte que eu esqueci de fazer um pedaço. Eu tenho que ter uma parada. A ajuda a Nandu aí. A gente tá aí pro cima do peito. Olha aqui. Ó, coloca a minha com o braço do corpo. Deixa eu ver. Pega os dois dentes aqui, ó. Pega no polegares. Pega no polegares. É... 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 ó, a porta é respirada até... já, ah... droga. É... é... A ordinação motora da gente tá perto. Esses dois testes agora... Agora estima pra frente. Pega pra frente. Estica. 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 Estica no braço. Força! O braço dela é pequenininho. A viciinha. Dois dedos no polegaro. O traço da sua idade. A Chapeca, né? A Chapeca! O traço da sua idade. A Chapeca. O que o braço? O braço está bem pra baixo, se você quiser. Aí, deu. Já trocou? Já. É... não, alta, tá? Ah, então... Eu não passava o mante, não sei que sabe. Pega o dedão, ela tá aqui. Vai pegar o seu parceiro, deixa de ficar, mas não pra baixo. Tá, não tem nada pra baixo, tá? Não tem nada pra baixo... Melhor de os Dabrez aí... Vem... Eu realmente... . . . . . . Bom, terminou agora a bateria de exercício e agora o pessoal vai para a pesagem. . . . O pessoal vai caminhando ali para a balança, comentando, brincando. É um grupo bem legal. . 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 E aí, Renata, o que você acha? Você acha que vai levar um susto na balança ou está tranquila? Estou tranquila, sou regrada, não como mais doce. Opa, está de boa, né? Então, a turminha está toda aqui, caminhando agora para a balança. Todo mundo com medo de levar um susto. Mas tem que encarar, tem que ser. Esse tipo de susto é bom porque a pessoa vê que precisa se esforçar mais. Hoje nós estamos em uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, doze, treze, com o treinador, quatorze comigo. Olha, ele está. Eu ia encerrar o vídeo por aqui, mas a balança está lá fora. Eu achei que estivesse aqui na praia, mas ele deve ter deixado lá no carro. Achei eles, eu vim aqui. Eu vim aqui, eu vim aqui. Eu falei e também fiquei em Ilsio. Empolguei, fiquei, me boda. Disseu nosso o único. Então nós vamos caminhar aqui até A pracinha E vamos começar a pesar o pessoal Então aqui está a balança E vamos começar agora A pesagem do pessoal O professor ali explicando Como é que Olha vai de tênis mesmo Só que toda sexta-feira Sempre vem com a mesma roupa Não eu digo Ali a balança não estraga não Show de bola Então está aqui o professor Roniel Ele vai pesando as pessoas E vai anotando ali na fichinha Aqui nós estamos na entrada Do módulo Entre o módulo 4 e o módulo 5 Do lado do restaurante gaiano Já pesou Renata? Não vou pegar um papel aqui Olha lá Espera aí Ele vai filmar o peixe aí E aí depois ele vai colocar lá no... Ele vai postar lá Deu quanto? 98? 98 98 e aí quanto? 58 Ah tá Entendi mal Achei que era da vez Muito legal Tudo organizado Que mentira Não filma não Não filma não Não filma Ah mentira Estou na dieta do cão Dieta do cão Essa eu não conhecia não Dieta do cão Dieta do cão Meu Deus Olha lá gente É um por um Não tem escapatória Sem chance Sem chance Sem chance de escapatória Vou colocar a máquina aqui no tripé E vai ficar paradinha Agora Renata adota Pode deixar que eu não vou revelar o peso da Renata não Ah é bom mesmo Oceana Pode deixar que eu não vou revelar o peso da Renata Podia bem Podia trabalhar E aí Eu me guardei Tenho bonito Aê 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 Acho que a gente que comemorou o Brasil Já ia bater nela É então É só ver É só ver É só ver Aí acabei Nem rindo Aê 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 Pronto. Pronto. Como eu sempre peso sem tênis... Olha lá. Aí não vale, né? 747? Dá esse salve do meu. Gente, bom final de semana pra vocês. Eu também. Tchau, professor. Até o segundo. Tchau, tchau.